Meus amigos, é um absurdo se a sessão do Senado amanhã não for aberta. Os votos têm que ser nominais e abertos, igual foi no caso do Deucídio, do Amaral. Um juiz de Brasília já determinou, dentro de uma ação interposta por Eduardo Bubas, que tem que ser sessão pública aberta. E agora o senador Randolfe Rodrigues entrou com o mandado de segurança no Supremo, que lá na época do Deucídio, o Supremo mandou fazer sessão pública. E então tem que seguir a mesma regra. Na ocasião, o próprio Aécio pediu para que sessão fosse pública. Logo, a regra que valeu para o Deucídio vai ter que valer amanhã. E todos nós estamos unidos para impor esta nova moralidade em termos de julgamento ali do Senado. Amanhã eles julgam como se fossem juízes e juiz tem que fazer tudo de forma pública. O eleitor tem todo o direito de examinar, de saber quem é que vota ou não a favor da bandidagem. É isso que se exige para amanhã. Sessão pública e vamos saber muito bem quem é que nós vamos faxinar em 2018. Aqueles que votarem pela bandidagem dentro do Senado, sim, esses serão faxinados em 2018. Sucesso! Aguardemos! Estamos acompanhando minuto a minuto. Forte abraço!